Pois é, você não tá aqui nesse vídeo querendo saber como melhorar na programação, como ser um programador melhor? Pois é, então é essa a dica que eu tô dando pra você, pra você conseguir se aperfeiçoar com o programador. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E se você já está com tempo de carreira aí dentro da programação, né, tá no nível trainee ou já tá saindo do nível trainee pra júnior, pleno, enfim, você deve tá se perguntando, ou já se perguntou pelo menos uma vez, né, como que você consegue melhorar na programação, como melhorar as suas técnicas de programação. E a ideia desse vídeo é justamente mostrar algumas formas, algumas maneiras de você aperfeiçoar as suas técnicas de programação pra se tornar um programador cada vez melhor. Esse mesmo tipo de dica eu dou lá no meu Instagram direto, cara, então não marca bobeira, o endereço do meu Insta tá aparecendo aqui na tela, também na descrição. Me segue lá, porque assim você passa a ter dicas de como melhorar na programação cada vez mais. E detalhe, eu vou te passar aqui uma lista de dicas que se você seguir, você vai se aperfeiçoar cada vez mais, mas também no final desse vídeo, vou deixar uma ferramenta interessantíssima pra você conseguir dar aquele upgrade de verdade. Detalhe, é uma ferramenta totalmente gratuita e convém que realmente você dê uma verificada pra passar a utilizá-la no seu dia a dia de estudos e aperfeiçoamento de programação. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, é você focar em uma linguagem de programação. Não tô falando pra você focar em duas, três, cinco, dez, quinze linguagens de programação. É pra você focar em uma linguagem de programação. Se você tentar aprender mais de uma linguagem de cada vez, ao mesmo tempo, com certeza você vai acabar confundindo a sintaxe, isso daí é normal. Você vai confundir a sintaxe da linguagem A com a sintaxe da linguagem B e essa confusão vai retardar o seu processo de aprendizagem dentro da linguagem. Então você tem que escolher uma linguagem de programação, tornar-se expert nela e aí depois disso, aí tudo bem, você pode partir pra outras linguagens. Eu recomendo algumas linguagens de base, como JavaScript, Python, PHP, são as linguagens mais utilizadas do mercado dentro do segmento web, pelo menos. Então recomendo que você inicie por alguma dessas linguagens. Caso você esteja indo pra uma outra pegada, desktop, mobile, existem outras linguagens também que você pode explorar. Aqui nos cards eu vou deixar uma sequência de vídeos, então conforme eu for falando, vão aparecendo vários cards aqui. Os cards vão sempre aparecer no momento que eu falar alguma coisa referente a algum tema que eu já tenha postado um vídeo anteriormente. Então fica de olho, porque quando aparecer um aviso aqui nos cards, esse aviso vai ter uma ligação direta com aquilo que eu estiver falando. E também, pra te ajudar, vou deixar o link de todos os vídeos que eu vou mencionar aqui na descrição. Então depois que você dominar uma linguagem de programação, quando eu falo dominar, é realmente entendê-la de ponta a ponta. Você tem que entender toda a base daquela linguagem, toda a sintase daquela linguagem, a maior parte das bibliotecas que são utilizadas com aquela linguagem, a maior parte das APIs disponíveis no mercado daquela linguagem, a maior parte das funções que aquela linguagem tem, funções nativas, que eu quero dizer, né? E você tem que entender toda a parte de estrutura de dados daquela linguagem também. E também você precisa compreender como otimizar algoritmos utilizando aquela linguagem. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre otimização de algoritmos, dá uma verificada depois. Porque quando você tem esse rol de conhecimento dentro de uma linguagem específica, aí sim você passa a se tornar um expert dentro daquela linguagem. Depois que você dominar tudo isso, aí tranquilo, você pode migrar pra alguma outra linguagem de programação. Eu só não recomendo que você fique pulando de linguagem em linguagem, uma hora tá mexendo com a linguagem A, depois vai pra linguagem B, aí pega um pouco do PHP, depois pega um pouco do Java, depois vai pro JavaScript, depois vai pro Python, C, C Sharp, C++. Enfim, você não pode ficar pulando de galho em galho. Você tem que escolher uma linguagem de cada vez, tornar-se profissional nela, e aí depois você escolhe migrar pra alguma outra linguagem. Só esse tipo de dica já vale seu curtir aqui nesse vídeo. Então, não marca bobeira, não dorme na selva, aproveita pra curtir, e assim o YouTube percebe que esse conteúdo é relevante, é importante e passa a entregá-lo pra outras pessoas que assim como você, tem dúvida de como melhorar na programação e como se tornar um programador cada vez melhor. Clique em curtir aí. Mais um ponto, você precisa estudar a documentação daquela linguagem. Quando eu falo documentação, é você abrir lá o PDF da linguagem, é você entrar no site da documentação oficial e ler. É, é isso mesmo, cara. Você tem que ler do começo ao fim, de ponta a ponta, como se fosse um livro. É claro que a maior parte das linguagens você não vai estudar dessa maneira, né? Você tá desenvolvendo alguma coisa e você precisa de um recurso, você vai lá na documentação, procura aquele recurso, vê como que usa e aplica. Mas, via de regra, isso daí deve funcionar pra você na sua vida de programador apenas como um lembrete. Ou seja, você primeiro precisa ler a documentação inteira de ponta a ponta. E quando você for utilizar algum recurso que está presente naquela linguagem, você não vai ver aquele recurso pela primeira vez. Você vai só lembrar que ele existe. Por exemplo, digamos que você está querendo fazer um algoritmo de ordenação. Vamos dizer em JavaScript. Você vai falar, pô, será que existe um algoritmo específico de ordenação baseado, por exemplo, no QuickSort? Ah, detalhe, eu lembro que quando eu vi a documentação, eu li que tem um algoritmo que funciona desse jeito, assim, assim, assim. Então, você já tem uma experiência prévia dentro daquela parte do código que você precisa. E quando você vir aquela parte, na hora de usar aquele recurso dentro de algum sistema, algum software que você estiver usando, que você estiver desenvolvendo, você não vai ver aquele recurso pela primeira vez. Ou seja, vai tê-lo visto antes e vai estar só revisitando a página. Então, é importantíssimo, tá? Que você, na hora de se especializar em uma linguagem, você leia a documentação de ponta a ponta. Tudo, cara, não pode passar nada. Ah, professor, mas vai demorar muito. Vai demorar aí três meses lendo a documentação. Pois é, você não está aqui nesse vídeo querendo saber como melhorar na programação, como ser um programador melhor? Pois é, então é essa a dica que eu estou dando para você. Para você conseguir se aperfeiçoar com o programador, você precisa ler a documentação. Larga a mão de ter preguiça, cara. Lê a documentação de ponta a ponta. Mais um ponto importantíssimo é você fazer pequenos projetos dentro daquela linguagem. Ainda que seja um projeto de pequeno porte, você precisa começar a implementar. Não adianta nada você ficar só estudando, lendo, 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 fazendo algoritmos isolados se você não desenvolver um projeto real. Você precisa, então, escolher alguns projetos de pequeno, médio, grande, porte que explorem todos os recursos daquela linguagem e até sejam um pouco mais abrangentes. Comecem a utilizar APIs, comecem a fazer integração com banco de dados, comecem a fazer integrações externas. É interessantíssimo que você utilize dessa ferramenta de fazer projetos para poder expandir o seu nível de conhecimento e melhorar enquanto programador. E detalhe, você deve começar por projetos pequenos. Não comece por projetos grandes, senão você vai se embananar, você vai se perder. Mas, quando você sentir uma certa confiança, migra para projetos maiores. Pega um desafio realmente grande, um portal, um ERP, um CRM, algum sistema que realmente te desafie a conhecer recursos dentro da linguagem que você está utilizando e explorar aquele recurso de forma profunda. Só assim que você vai realmente melhorar naquela linguagem de programação e vai melhorar como programador, né? Você vai ser um programador melhor. E é óbvio que para que você chegue nesse nível de programação, você precisa obrigatoriamente dominar lógica de programação. Não tem como você ser um programador bom se você não dominar lógica. Na verdade, não tem nem como você ser um programador. Então, estou deixando aqui na descrição também o link do meu curso de lógica de programação, Logicamente Pro, clica aqui, você vai ser levado lá para dentro do meu site, você vai ver tudo explicado direitinho, bonitinho. E você vai entender que para você ser um programador de excelência, você precisa da lógica de programação. E relaxa, eu vou segurar na sua mão, literalmente, ali de forma virtual, te ensinando o passo a passo da programação. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora eu vou te mostrar uma ferramenta, cara, uma ferramenta show de bola. Ela é uma inteligência artificial, um mecanismo de busca, na verdade, tá? Com uma inteligência artificial e esse mecanismo, ele é focado em programadores. Ou seja, você vai conseguir fazer buscas de como utilizar algum recurso dentro de alguma linguagem, algum recurso dentro da programação. Ele vai te apresentar alguns resultados, mas só que não é apenas isso. Ele vai te mostrar resultados e a explicação técnica de como usar aquele recurso. Cara, isso daí é fantástico, porque você consegue não apenas reduzir as suas buscas para resultados técnicos. Você vai ver também o passo a passo de como implementar aquilo. Detalhe, isso daí não é um chat GPT, tá? Não é a mesma coisa. É uma outra pegada e eu arrisco dizer que é até melhor do que o chat GPT. Por quê? Ele é focado em apresentar a programadores resultados de buscas que vão auxiliar o programador a entender a sintase daquele código, como funciona, como aplicar. O chat GPT, ele é excelente, não estou questionando isso. Mas só que ele é muito abrangente, né? Ele resolve praticamente qualquer problema. Aqui não. Essa inteligência artificial, ela é focada em desenvolvedor. Então, toda a equipe trabalha em prol do desenvolvedor. E isso daí é fantástico, porque toda a atenção da equipe, da inteligência artificial está focada em você, programador. Vamos aqui para a tela, que eu vou te mostrar essa ferramenta agora. Bom, essa ferramenta se chama Behind, tá? Algumas pessoas lêem como Pind, né? Eu prefiro chamar de Behind, ok? E o próprio sistema já fala, né? Que é um mecanismo de buscas baseado em inteligência artificial para desenvolvedores. E olha só que pegada doida. Você vai chegar aqui e vai colocar, por exemplo, vamos lá, como utilizar PDO, BD, PHP. Olha que coisa doida. Primeiro, aqui ele vai apresentar para você alguns resultados de busca, mas aqui, com inteligência artificial, ele vai te mostrar, cara, o passo a passo que você faz para poder utilizar PDO na hora de se conectar a um banco de dados. Ele vai te explicar direitinho como que é, o que é, como funciona. Está apresentando aqui algumas constantes para você poder fazer a conexão. Está apontando aqui a instância do PDO, utilizando os dados de conexão. E está realmente aqui já usando, fazendo uma consulta na base de dados e tal. Tudo direitinho, tudo explicado aqui em língua portuguesa, tá? Então, veja que o negócio é punk, o negócio é completo. Veja que vem uma explicação completíssima. E claro, se você quiser, você pode explorar esses links que estão aqui na direita e entrar nos sites para poder ter mais informações a respeito. Vamos colocar aqui agora, como utilizar o Next em um projeto web. Olha só, novamente, resultados aqui na direita. Ele vai focar só em resultado técnico, tá bom? Ele sabe que quem está usando essa ferramenta é um programador, é um desenvolvedor, então ele não vai ficar apresentando resultados que não sejam focados em desenvolvimento. Então, veja que aqui ele vai também mostrar o passo a passo que você vai fazer para poder iniciar o uso do Next.js dentro de um sistema. Cara, essa ferramenta é simplesmente completa e perfeita para quem quer aferir o seu nível de programação, para quem quer explorar um pouco mais a programação e obter respostas um pouco mais diretas na hora de conhecer alguma API, enfim. Essa ferramenta precisa estar no seu hall de links dos favoritos, precisa, não é que talvez seja interessante ter, você precisa colocá-la aí no seu hall de links para poder utilizá-la a todo momento. Detalhe, não é que você vai deixar de programar, presta atenção, você vai só melhorar o seu nível de conhecimento. Você pode fazer perguntas aqui do tipo, como aperfeiçoar uma conexão ao banco de dados dados com o PDO. Então, você já sabe fazer a conexão, mas só que você vai ver como aperfeiçoar. Como fazer um algoritmo ficar blindado usando a função XPTO. Enfim, você vai poder explorar o máximo da programação utilizando essa ferramenta aqui que é totalmente gratuita. Mas, claro, isso não te exime de ter domínio sobre a linguagem de programação, tampouco sobre dominar lógica de programação. E repito, link do meu curso de lógica aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. E para completar esse assunto, eu deixo esses dois vídeos aqui do lado, confere, porque são complementos para esse mesmo tema e com certeza vão te agregar muito mais valor ao seu conhecimento obtido aqui. Grande abraço e que a força esteja com você. Tchau, tchau.